Boa tarde, família Torreio. Os que são Torreios, os que ainda virão a ser Torreio. Esta comunidade, esta família. Obrigado pela audiência. Portugal, Estados Unidos, todos os países. Nós estamos aqui no meio de um canavial. O Brasil tem como cultura do agro e da cana-de-açúcar. É campeão. O Brasil é campeão praticamente em tudo. Não é só Ayrton Senna, tal, tal, não. É. Nem no futebol, não, não. A cana também. Mas o meu diretor pede para eu fazer sempre o assunto aqui. Vamos fazer sobre o agro. O ciclo da cana-de-açúcar é um espetáculo. Só da Google que vocês vão ver. É uma maravilha no Brasil. Nós mandamos açúcar para o mundo inteiro, o álcool para o mundo inteiro e seus derivados. Então, há uma possibilidade, e sempre houve, de muito trabalho. Hoje está tudo mecanizado. Antes era braçal. Era muito escravo, né, bicho? Era muito problema. Hoje está tudo mecanizado. Entendeu? Dispensou um pouquinho as pessoas, mas já empregou tudo e compensou. Entendeu? É isso aí. É igual carro. O carro era mecanizado. Era tudo manual. Mecanizou tudo, robotizou tudo. Maravilha. Mas eu chamo atenção aqui. É um alerta cultural. Para o meio ambiente e para a saúde. Porque os princípios do Torrey é o bem-estar, a saúde, a lealdade, o caráter e a pitada de verdade. Então, a gente tem uns aviões aí, os paulistinhos, que eles passam sobre o ano e jogam agrotóxicos, jogam veneno, remédio. Quem está mandando é remédio. Agrotóx, faz bem e tal, mas não faz bem. Para criança, vem voando assim. E temos as matas, né, que tem os sitiantes, os fazendeiros que não querem. Do lado aqui, por exemplo, tem uma cultura de selingueira, eucaliptos, manga, tem hênis, o Brasil é um celeiro do mundo. Tem hênis, cultura. Então, quando passa o avião, ele detona tudo, onde cai, morre. As abelhas, abelha, abelha, morre na hora. Conforme o avião passa jogando veneno, se cair numa casa de abelha, nos enxames, abelha é tudo, ela prolifera, ela faz no espetáculo, o homem precisa da abelha. Como é que faz? Então, é só para ajudar, tá? Que ninguém quer atrapalhar, só quer ajudar. Eu tenho muitos amigos meus que são produtores, e grande e forte aqui na região, que faz isso. Gana, e vive, e dá muito trabalho. É uma maravilha. São pessoas muito bem sucedidas. São pessoas maravilhosas. E seus funcionários são incríveis. Preciso e trabalho com isso. Só que o projeto para proibir as aeronaves está na gaveta. Então, vamos pedir. Vamos ver. Porque hoje você é patrão, hoje você é industrial, mega industrial, usineiro e tal, né? Mas e os netos? E os bisnetos? E os trisnetos? E por aí vai. Vamos pensar, não com o umbigo. Vamos pensar o próximo. Dá para fazer uma cultura pela terra, vendendo pela terra, manual, vai dar emprego também. Aí você não atinge a seringueira, você não atinge os eucaliptos, você não atinge as abelhas, pelo amor de Deus. Dá um Google aí para vocês verem a importância da proliferação da abelha, o beija-flor. Mata tudo, mata arara. Aqui nós temos arara, nós temos macacos, nós temos onças, tamanduás. Então, fica aqui o alerta família Torrey, para você, família Torrey, para você, meio ambiente, para você, autoridade, para você, mega industrial, ciclo da cana e do açúcar. Se você possa olhar com carinho, respeito, eu tiro o chapéu, eu tiro o chapéu, eu tiro o chapéu, eu endosso, mais ainda, porque a cana é doce. Eu não gosto de doce, porque a vida já é doce. Eu costumo dizer isso. É uma ironia, porque a arma dos deuses é a ironia. Então, eu não gosto do açúcar, porque o açúcar... Aquele açúcar preto, aquele até dá para encarar, mas eu não gosto também. Mas dá para encarar. Mas esse que já vem tudo branquinho, daquele jeito, eu não vou... É outro assunto, tá bom? Então, vamos chamar atenção, vamos pedir para que vocês olhem com carinho para este alerta cultural, tá? E ver o que vocês podem fazer, tá bom? Beijo no coração, para a família Torrey, para os nomes Torrey, e que venham vocês mais aí. Vamos dando aí o alerta aí. Divulguem quem gostar, quem não gostar, divulga também. Entendeu? Fala o que vocês quiserem. Nós estamos informando culturalmente, socialmente, para a saúde, para o bem-estar, para o caráter, e com muita pitada de verdade. Um beijo no coração, para a cana, para todos vocês do meio ambiente. E aí, para o bem-estar, A CIDADE NO BRASIL